Oi gente, muito bom dia, 11h39 da manhã. Vídeo mostra a batida entre carros que terminou com a morte de um bebê de 45 dias em Niterói, na região metropolitana do Rio. O automóvel aparentava estar em alta velocidade e acabou colidindo com o veículo onde estava a família. O bebezinho morreu. O corpo da criança foi enterrado na tarde de ontem no cemitério municipal de São Gonçalo. E você vai ver também. Ela bombava nas redes sociais, foi parar no Chilindró e depois saiu pela porta da frente da delegacia. Polícia detém falsa dentista e um consultório no centro do Rio. A profissional criminosa praticava procedimentos estéticos sem habilitação. O que está no áudio comigo hoje, hein? Exatamente. DJ Vin Diesel, solta a buzina! E vai ter também descaso ou incompetência. Mulher dá à luz a um bebezinho no calçadão de Campo Grande, gente. Ela chegou a ir para ter a criança no hospital municipal Rocha Faria. Mas a médica teria dito que ainda faltava muito e ela deveria voltar para casa. O caso chocou as pessoas que passavam pelo calçadão de Campo Grande. Então olha só, hoje é terça-feira, dia 27 de dezembro. O seu, o nosso SBT Rio, claro, já está no ar. E lembrando também que você pode participar com a gente pela hashtag SBT Rio. Já manda dizendo se o look está escândalo. Estou bonito hoje, hein, gente? Terra é nova, hein? Manda também a sua opinião, né? Traz para a gente aqueles assuntos que você quer falar com a gente todos os dias. Comigo hoje aqui no estúdio está ele, ó. Está bonito o doutor Carlos Augusto, hein? Um espetáculo. Sempre com a gente aqui. A mesma roupa de sempre. Manda um beijão para sua mãe, para toda a sua família. Os filhos todos, todos os filhos que esse garoto tem. Feliz ano novo, né? Porque feliz ano novo, né? Isso é muito importante. Tudo vai dar certo. Um feliz Natal atrasado que ele não me deixou falar, mas tudo bem. Não, ano que vem eu já sou o primeiro. Ele é um absurdo, né, gente? Ele fala isso comigo, briga comigo, mas eu sou o único que deixa esse homem falar. A gente boa.